Olá galera do YouTube, eu sou o Giammas, podem me chamar de Jin e sejam muito bem-vindos ao meu novo episódio do Honkai Story. No vídeo de hoje eu vim passar esse banquete de mentiras, ah, pura ficção, ok. Esse banquete de mentiras aqui que é pura ficção, vocês me mandaram mensagem falando Jin, eu tô apanhando que nem um corno manso pra esse modo. Então eu vim aqui dar uma olhada também pra eu apanhar também junto com vocês, né. A gente ganha também uma links aqui, né, se a gente passar o estágio 2, ok, tem que passar o estágio 2, vamos lá, vamos lá. Ah, eu tenho que passar uma missão antes, nem ferrando que tem que ir pela missão antes. Não, cara, eu quero ir lá direto, ai. Aqui gente, chegamos, caramba, cara. É pura ficção, uma série de estágios desafios também de infecção, autorizados no regulamento, os modos inimigos apresentam o culturamento, você pode ganhar pontos ao causar o Zang, ok. Depois que eu vou ganhar pontos, você vai ganhar pontos, você vai ganhar estrelas de contos, ok. Ah, cara, o que que é? A cada fase atualizada com capricho único, haverá diferentes efeitos do estágio, durante o combate, quando aliás usa o Peri Suprema, por causa da língua, apelido de espalhaço. A cada fase também oferece uma habilidade de efeito, escolha um antes, ah, dá pra escolher. Quando ela usa uma filha Supremo, pataca, de profilha, adicionamento do álculo de estilhaço, esbatar, não receber, até quando lucrar trailer, sãouçantão, sou açanta, Nicodão da Peri Supremo,Hubará. E quando eu estava em produzir atenção de usá Entendo, Entendo, The Peri Supremo para todos, ela se botarem que a 120 vezes. 20 muerte foco em vez? O que que isso Chicaço? o alvo e aos alvos adjacentes não vou pegar esse aqui e eu quero que meu eu selecionei certinho ali eu não sei e agora ok 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 tá gente tá me eu já entendi me deixa fazer o time aqui E aí E aí tá primeiro time Kafka Oi e agora o homem Ivan e time de quem tá cá fica não você vê para cá E aí e um Hum... Não, já sei. Aqui. Aí... Um healer? Segundo time. Buffers. Vamos aqui. Ruptura. Vamos lá. Ruptura. Ara. Ara. Ai, adoro essas mulheres. Ara, meu Deus do céu. Ah, só deve ter que matar tudo, né? É, isso aqui é esse modo baseado naqueles modos que a gente já jogou uma vez já, né? Eu coloquei a Tingyan aqui já porque ultar nesse modo é importante e a minha K fica certa a todo mundo na ult. Então é importantíssimo. Olha lá, o Brawl, acertou todo mundo, ouvindo? Oh, que maravilha! Oh, Koshakotosha! Koshakotosha! Calculado. Lararara.. Lararara.. No isto ya�u, néi? Eiai ein. Nice! Bah! Bah! Sayonara, baby. Quanto de ponto eu preciso sossegar, xerá? Tá pura. É, as primeiras fases devem ser fáceis, né? Depois que deve ficar mais complicado, né? Itaku na iwa ai. É, por que tá botando só na minha... Apesar que ela foi marcada, né, minha cara? Inshin do ki. Tá pura. Ara. Vamos tocar um violino aqui. Nice. Aqui, acertou todo mundo de novo. Praal. Perfecto. Vamos bater nesse aqui? Pra ele explodir, né? Ok. Agora eu não sei. Ah, é tanto o buff ali que eu não consigo nem ver se o buff da minha coisa tá inativado ainda. Bones da cidade. A corretora da alma do suprema. É muito buff, gente. Eu não consigo nem ver. Ah, e sei lá. Deve tá. I guess. Ah, consigo ver aqui agora. Tá três. Ah, tá. Bate na Kafka. Sayonara. Sayonara. Concluído? Ah, acho que já foi. Acho que já foi, gente. Eu coloquei um healer aqui, mas talvez nem precise, né? Ai, não deu pra voltar ainda. Bate na Kafka. Eu sei que a gente vai conseguir já, mas eu vou pegar o máximo de ponto possível, né? É bom, né? É bom, né? Ok. Tem que o burra. Pronto, vamos ver. O ya? Tá pura. Deixa eu puxar. Vou mutar uma ultada aqui. A Jingleu também pega em área também. Pega três nego. Já é o suficiente já não os três nego, já não? Deixa eu puxar. Chishonai É um Boss, né? Lindo Sinceramente eu acho que vou tirar a minha pela do time Eu já manjei qual que é o negócio desse modo aqui Debuff não é bom porque você mata os inimigos muito rápido Olha lá, então a minha pela debuffar não adianta de nada O que adianta mesmo é o... O que adianta mesmo é Buff Então no lugar da pela eu acho que vou colocar... No lugar da pela é para eu colocar Aston, sei lá Certo É só é bom quando aparece o macaco, né? Quando aparece o macaco até dá, né? É, talvez Talvez nos últimos Nas últimas fases os bichos estejam mais difíceis De morrer Daí seja mais interessante ter a pela, talvez Eu não sei Si schonai Warenish karao Lindo. É, a pontuação acho que já foi, já não? Eu tô maluco. É, a pontuação acho que já vai acabar agora, né? É, a pontuação acho que já vai acabar agora, né? Dá um último ataque aqui. 78 mil, é precisar de 60 mil? Ah, então deu. É isso, né? Tem um livrinho aqui, pronto. Tá, e agora dá pra eu passar o resto desse trem aí? Tá choveu aqui, tá 60, 60, tá bom, ok. Tá. É o seguinte, então, eu vou passar os outros aqui, quando chegar no último eu volto, né? Porque esses daí não devem ser tão difíceis, eu acho, I guess, não sei. Vamos ver, vamos ver. Galera, continuando aqui então, ah lá, eu já passei o negócio todo aqui já. Galera, tá difícil de eu conseguir 60 mil pontos nesses dois últimos aqui, viu? Tá complicado. Eu quase consegui, ah lá, 55 mil, 900 mil. Foi quase, mas não, mas tá complicado, ouvir. Eu tô usando esse buff aqui, inclusive, ó, eu mudei, eu coloquei esse incitação aqui. Que dá 80% de chance do inimigo receber estatalmente um acúmulo de estilhaço. Só que, é, tem chance, né? Então, às vezes, por incrível que pareça, dá os 20% e não vem com, o inimigo não vem com estilhaço já, né? Então, esse foi o máximo que eu consegui por enquanto. Talvez eu tente mais depois, mas no geral é assim. Talvez eu troque também os meus healers, né? Porque eu tô usando healer aqui, ó. Quer dizer, a coisa aqui não é muito healer, né? Mas a coisa aqui é curandeira, né? Eu acho que eu tiro ela depois e põe a Asta, né? Seria melhor e tal. Ou algum outro healer também, né? Por exemplo, a Rane aqui ou qualquer coisa do tipo, né? Eu acho que daria mais jogo, né? Ou talvez até a coisa aqui pra dar debuff, sei lá, né? Entendeu? Então, alguma outra coisa seria interessante ali do que um healer, né? Mas, por enquanto, assim, passando rapidinho, foi isso daqui que eu consegui fazer, né? O máximo, né? Isso aqui, pra mim, foi mais difícil que o Mox, pra ficar muito inimigo ao mesmo tempo que você tem que matar, né? Mas é isso aí, eu faço o que eu posso, né? No que der, né? Eu faço o máximo que eu posso, né? Se não der, não der. Eu vou fazer o quê? Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso gostaram, se inscrevam aqui no meu canal. Dêem like para me ajudar, que de graça. E é isso aí. Nos vemos numa próxima. Falou pra vocês. Tchau, 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 tchau Obrigado.